Vereador Israel da farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui, do plenário e de casa. Eu queria dar um abraço especial, é um cidadão que acompanha aí nossas reuniões e eu disse que eu ia mandar um abraço para ele. Um abraço para você, viu Zé Lima? Falou que acompanha o nosso trabalho. A gente está aí para ser cobrado, questionado pela população, porque como diz aí o Zé Zé Veda, eu também, nessa parte eu concordo com eles, a gente é empregado de vocês, isso aí você tem razão. E é isso, Anésio, pegando aqui, você fez o uso da palavra aqui, parece que você tirou as palavras da minha boca, porque na quinta-feira, que eu usei essa tribuna aqui, eu falei que tem duas saúdes aqui em Divinópolis. Tem a saúde que o prefeito, o secretário e os vereadores da base vê, qual que é, está tudo uma maravilha, tem posto de saúde para todo lado, tem médico, está bombando, não tem fila, nem de cirurgia, nem de consulta, nem de exame, e tem a realidade. Qual que é a realidade? É aquilo que eu estou aqui para poder mostrar, fiscalizar e cobrar mudança, que é aquilo que o senhor acabou de fazer, e o que a população, quem espera uma cirurgia, quem espera uma consulta, quem espera um exame, quem espera um leite, sabe, esse leite aqui que deu uma repercussão aqui no final de semana, tem gente esperando esse, Nutrem Júnior, esperando esse leite aí, que aí o secretário mentiroso foi para a rede social, falou que o problema é da Nestlé, que lá na Nestlé não tem. Eu queria mostrar aqui, aí eu falei assim, mas será que lá na Nestlé realmente não tem o leite? Por que que eu andei dando uma volta aqui em volta da primeira de junho em Goiás, quase todas as farmácias eu encontrei, Dorel, mostra o leite aí. Esse leite aí tem, a Nestlé tem dele. Aí o secretário mentiroso aprendeu com o prefeito, porque a culpa é de todo mundo. Porque quando as coisas são boas, é ele que é o melhor do Brasil. Ah, eu sou o melhor do Brasil, eu faço obra, os outros vereadores, nunca teve prefeito, agora tem prefeito. Mas quando o bicho pega, a culpa é do Galileu, é do Vladimir, é dos outros prefeitos, é dos vereadores. E agora o secretário mentiroso falou que a culpa é da Nestlé, sabe. E aí eu fiquei pensando, falei, senhor Gê, mas dinheiro tem. Tem tanto dinheiro lá na saúde, senhor Néstor, você falou aqui da saúde, lá o orçamento é um milhão por dia, que pode gastar. Então pode comprar um leite de 49 reais. Esse leite de 49 reais aí, que a família teve que entrar na justiça, para poder ter direito, a Secretaria de Saúde pode sim comprar os 49 reais. Sabe por que pode comprar, senhor Néstor? Saiu na imprensa, e aqui eu estou, a saúde tem tanto dinheiro, está aqui, quem quiser ver, quem quiser ir no meu gabinete pode ir lá também, que o prefeito TikTok, mais os seus puxa-saco, tirou, Rods, 400 mil reais da saúde, para colocar no marketing. É, para impulsionar vídeo, para fazer TikTok, para fazer Instagram, para fazer o negócio andar, para pagar os heróis lá que fica puxando saco dele, e tirando foto e fazendo vídeo, vai no banheiro, eles vão junto, vai no crossfit, eles vão junto, na farmácia, eles vão junto, para isso. E aí, então, eu quero falar assim, que tem o dinheiro. Tem o dinheiro, sabe por que tem o dinheiro? O vereador federal não está aí não, né? Queria até ver isso aqui, presidente, que toda reunião o vereador federal, ele está suspenso da fala, mas ele está suspenso no plenário não, ele tem que aparecer para trabalhar. Porque de manhã ele estava indo ali, enganar mais uma meia dúzia de população na zona rural, porque vai inaugurar mais um posto. Mas eu já tive informação que é um posto sem médico. Aí adianta de quê? Sabe, isso é covardia. Isso aí é enganar a população de Divinópolis, gente. Isso aí, a gente tem que acordar para o ano que vem. Eu sei que, assim, frente de trabalho, está acontecendo muito em Divinópolis. Mas é que eu estou questionando aqui agora, gente, e é que eu queria que a Zé Vedete não ficasse contra eu, não. Eu estou questionando aqui uma saúde, que talvez a sua mãe, Zé Vedete, pode cair numa cama de hospital aí, ó, e precisar da saúde, precisar de um leite, igual esse menino aí precisou, e o secretário vem com a cara lavada dele e falar que é a Nestlé que não está fornecendo. A Nestlé. Então, assim, eu tenho que questionar, eu tenho que cobrar. Uai, Flávio, mas o que você faz, então, para poder mudar essa realidade? Já pus meio milhão no SISV, eu já coloquei 150 mil na UPA, acabou de chegar os ventiladores lá do posto de saúde do bairro Afonso Pena, mandei 30 mil para o posto de saúde lá do Bom Pastor, mandei 100 mil reais que até hoje não gastou para o posto do bairro São José. Então, eu faço a minha parte, eu tenho que cobrar de vocês para fazer vocês, a parte de vocês, e parar de enganar a população de Divinópolis. Sabe? Hoje, teve a... E é isso que me chama a atenção. A hora de reunião de plenário não está aqui não, mas entra dentro do carro do prefeito, vai fazer vídeo, mentiroso, falando que está inaugurando mais um posto, mas não tem médico. Sabe? E aqui o que me chama a atenção, pela terceira vez, o planejamento anual do Conselho Municipal de Saúde, rejeitou as contas da Secretaria Municipal de Saúde. Vocês acreditam nisso? Pela terceira vez, e aqui está o ex-presidente aqui, que não me deixa mentir, vai com certeza rejeitar também as contas. E aqui, o Flávio só bate, só critica. Gente, eu não bato e critico, eu estou aqui cobrando. Cobrando, sabe? Eu acho que a política, senhor presidente, eu aprendi aqui nesses três anos que vai fazer agora, que eu estou aqui como vereador, ela é feita de prioridade. E a prioridade, com todo o respeito que eu tenho, saúde é prioridade. A segurança pública, que eu já pedi aqui, a Guarda Municipal, quantas vezes, é prioridade. Educação é prioridade. E aí eu falei de educação, eu quero falar aqui agora. Está com um projeto aí covarde, de tirar 400 mil da educação, e colocar também, para poder gravar vídeo, no marketing, na imprensa. E o que me chama a atenção é que tem vereador que já manifestou, que vai votar a favor. E aí muita gente me pergunta, não, cara, você pega um rabo lá na câmera, ou você parece que é um dos que mostra a verdade, critica, e você deve, é difícil ser vereador. Não é difícil ser vereador, não. Sabe o que é? É esse tipo de injustiça, quando tira dinheiro da educação, e para poder ir no marketing, o projeto, como é que chama o projeto, Evandro? Viver Bem, né? Projeto da Paz. Projeto da Paz. Tira 400 mil da saúde, para colocar no projeto, na imprensa, TikTok, para dar like, a gente tem que questionar, quando tira dinheiro da saúde, da educação, igual quer tirar da educação, mas 400 mil, para impulsionar a vida de prefeito, eu tenho que questionar, porque a política, eu aprendi que ela é feita de prioridade. E eu tenho que falar isso aqui, porque eu não tenho rabo preso. Eu falei isso aqui já várias vezes, e volto a falar, gente. Pode ser que isso me custe a eleição, porque hoje você ir contra o sistema, quem que é o sistema? É o Zé Zé Vido. O Zé Zé Vido é o sistema. E contra o sistema, pode ser que você pague o preço de perder a eleição, porque eu não estou para o chansar, eu não estou no vídeo do prefeito, vocês não me veem, eu não estou no vídeo do senador, eu não estou no vídeo do deputado, pelo contrário, eles nem me atendem. Pelo contrário, quando é para mim, é do Marra? É não. Quem mandou Marra? Não. As emendas do Marra? Vão segurar, igual está segurando lá, meu, da causa animal até hoje, do posto de saúde São José até hoje, é do Marra? Vão segurar, não vão liberar não, porque aí não trabalha, não produz, aí não aparece. Então isso aí é covardia, quando vocês fazem um negócio desse, vocês estão fazendo, não é comigo não, é com a população de Vinó. E eu vou cobrar, eu não tenho rabo preso. E aí outra coisa que me chama atenção, com todo respeito ao nosso senador, porque ele é senador, ele pega lá e vai questionar a ministra da educação, é o trabalho dele, igual eu estou questionando aqui, o secretário de educação, só que, e a nossa casa? E aqui de Vinópolis, que deu ele projeção nacional, ele não vai questionar o secretário, não? Porque dizem que o secretário, quem colocou foi ele, e aí, esse secretário aí, o mentiroso, será que não está na hora de questionar ele? Não, Cleitinho, com toda humildade, sabe, eu sei que você vê, a minha fala, eu estou falando assim, na boca, esse cara aí, ele não representa a saúde de Vinópolis, esse cara aí é um desserviço, esse cara aqui está matando as pessoas, aqui na minha cidade, na sua cidade, é a cidade onde a gente está, como representante da população, e é isso que eu venho te pedir, da mesma forma que você questiona aí, a ministra da educação, da saúde, você possa também, questionar o secretário municipal de saúde, porque ele vem sendo um desserviço, para a nossa cidade. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, do concurso, mal feito, as coxas, que o executivo fez, para os SES, parece que a empresa lá, a banca chama novo rumo, sabe, e aí, sem licitação, me chamou muita atenção, contratou essa banca, prestou um serviço aí, as coxas, com resposta, com perguntas, com dupla interpretação, muita gente está acionando a justiça, muita gente que fez o concurso, está acionando a justiça, para poder rever seus direitos, e aqui, eu já me coloquei à disposição, para a gente pedir socorro ao Ministério Público, ah, mas o Ministério Público não dá em nada, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque foi isso que eu escutei, mas a gente tem que fazer a nossa, a gente tem que provocar e contar o que está acontecendo, para o Ministério Público, a função dele, é ser advogado do povo, ser advogado da população, então a gente provocar o Ministério Público, para poder intervir, e se for o caso, se for o caso, se tiver realmente irregularidade, que vários indícios mostrando que tem, que possa suspender isso aí, porque é covardia, tem muita gente que foi extremamente prejudicada, com esse concurso, dessa empresa aí, dessa banca, que não tem credibilidade nenhuma, vou falar que eu não tenho rabo preso também, não sei quem que é, não tem, você entra na internet, não tem nada com nada, não tem portal de transparência, não tem nada, e aí o que tem é o que? A população de Vinópolis, sendo lesada de novo, então a gente vai para cima disso aí, vocês podem ter certeza, E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, coisa boa agora, a reforma lá da Praça São Sebastião, com 45 dias de atraso, queria que o Doréu mostrasse aí, as obras lá na Praça São Sebastião, começou, a gente fica feliz, já tem cerca de uma semana que estão lá, a gente esteve acompanhando hoje pela manhã também, e a gente vai acompanhar, e as melhorias da nossa região, eu falo nossa região, porque moro ali, tem comércio ali, mas eu sou vereador de toda a Divinópolis, eu não tenho, é onde que me chamar, eu estou rindo, mas aí a gente conhece aquela região, e semana passada, a gente pôde também entregar os ventiladores, lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena, agora as obras ali da praça, através de uma emenda minha, de quase 90 mil reais também, a gente está podendo ali, dar início às obras ali, pela segunda vez, em três anos de mandato, é a segunda vez que a gente revitaliza a Praça São Sebastião, então a gente fica muito feliz de poder entregar esse presente ali para a comunidade, para finalizar, eu queria aqui falar aqui da rua Jesuíno Ferreira, queria que o Dorel mostrasse também, lá na rua Montreal, é só aqui em Divinópolis, isso aqui não é piada não, vou contar para vocês, parece piada, mas onde que eu estou ali, presidente, é uma rua só, e ali, o melhor prefeito do Brasil, com o melhor secretário de todo mundo, esteve aí, eu vou falar cara de pau, não, eu vou falar coragem, esteve a coragem de ir lá, e calçar meia rua, ou seja, tem um cara lá, tem um cidadão lá, que paga imposto, quase mil reais de IPTU, virou para mim e falou, senhor Flávio, se eu sair pelo portão pequeno, eu saio pelo calçamento, se eu sair pelo portão grande, eu saio pela rua de terra, eu nunca vi isso na vida, e aí, quer que a gente fica calado, aí eu fui lá, para poder escancarar isso aqui, e pedir o secretário, mais o melhor prefeito do Brasil, para a gente poder calçar os outros 50% da rua, porque isso aqui, ninguém nunca viu não, então, fica aí o nosso repúdio, a nossa indignação, e aí o executivo comprometeu em resolver, a gente vai estar aqui para poder cobrar. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras da tarde. Obrigado.